Bom, dando sequência aqui no Fusca, apareceu um pequeno BO em relação aos semi-eixos. Eixo ainda original, Volkswagen. O problema é isso aqui. Deu uma bela de uma comida aqui com o tempo. Pode até sair roda, dar algum BO, sobrecarrega o fio de rosca que sobrou. Ou a porca, isso aqui acaba soltando, tem cupilha, tudo, mas mesmo assim é um risco. A pista onde fica o rolamento, ela tá gasta. Então praticamente nem prende mais o rolamento, você consegue puxar com a mão. Esse aqui ainda prende um pouco, mas do outro lado, esse aqui tinha um certo desgaste aqui, mas a pista desse rolamento aqui entrava e saía tranquilamente com a mão. Bom, aí eu optei por trocar os eixos, consegui da marca Cafil. Já desmontei toda aquela parte da canelinha, aqui a gente solta esses seis parafusos. Antes disso, tem que tirar o rolamento. Quando o eixo tá novo, você não tem como tirar sem o sacador de rolamento. Então eu praticamente só mostrei para o eixo, o sacador e o rolamento pulou fora, porque tá com desgaste isso aqui. Numa situação normal, você não consegue tirar sem. Então aqui depois que você tirar com o sacador, puxa fora isso aqui e a gente chega aqui. Nessa parte aqui do semieixo, a gente tem ali um anel elástico, a gente usa um de sete polegadas. A gente trava ele, tira, vai vir o anel elástico, vai vir uma arruela que tem uma guia que passa nesse buraquinho aqui. Tirando esses dois, você consegue puxar. Aqui fica a margarida, né? Já tirei a margarida também. Tá ali, ó. Soltei o anel elástico. Aí com jeitinho a gente vai guiando ele aqui, ele vai sair fora, junto com a arruela. A arruela que segura tem esse pequeno guia que passa naquela canelitinha lá que eu mostrei. Aí você puxa, o guia ele sai inteiro. Ó, o macete aqui, tentar tirar sem derrubar as castanhas, tá vendo? Tem que ser meio ninja pra fazer isso. Mas, só de encostar, isso aqui vai fazer isso aqui, ó. Vai cair, porque você não vai conseguir nunca mais colocar ali. Então o que a gente faz? Você enfia o dedo. Tem um buraco ali, tá vendo? Você enfia o dedo e puxa isso aqui pra fora. Vai mexendo, maior ele pula. Ó, saiu uma castanha. Ó, saiu outra castanha. Ó lá. Essa aqui é do modelo antigo, tá vendo? Aí, ó. Conseguiu puxar, ó. Ela sai na mão. A gente consegue acertar as castanhas e colocar. Bom, a primeira dica, antes de começar a montar, seria a posição dessas engrenagens aqui, ó. Na horizontal. Se a gente colocar na vertical com todo o eixo montado, e começar a cutucar aqui pra encaixar, ó. Olha o que vai acontecer, ó. Vou enfiar a mão do lado de lá, ó. Essa engrenagem aqui, ó. Ela tem uma chance enorme de escorregar e cair. Olha lá. Só de mexer, ela já caiu. Aí você não vai conseguir colocar nunca o negócio no lugar. Coloca aqui no lugar. Deixa certinho. Aí sim que a gente começa a montagem. Segunda coisa, tudo exaustivamente limpo. Principalmente as peças. O eixo novo, ele vem como se fosse com verniz em cima, um negócio amarelado. Dá pra perceber aqui, ó. Nessa parte aqui, ó. Essa parte amarela aqui, ó. Só jogar um pouco de tino. Ó. Ela acaba saindo. Tá vendo? Essa aqui é uma proteçãozinha que vem de fábrica. Então, ó. Todo o eixo, ele vem com essa tinta, esse verniz em cima aplicado. Então, a gente tem que passar um tiner limpo, sabe? Deixar limpo em toda a extensão da peça. O pulo do gato é exatamente essa montagem aqui. Como que a gente faz? As castanhas, ela tem uma meia-lua, ó. Que ela entra pra dentro da peça. Então, depois que tiver tudo preso aqui, ela não tem como sair. Ela vai ocupar esse espaço aqui, ó. Olha lá, ela entra, ó. Ela ocupa essa metade daqui, ó. Ela não vai pra cima. Então, tem essa. Essa aqui. Como que a gente faz pra conseguir colocar o eixo lá? Se o eixo ficar assim, ó. E a gente ficar batendo aqui, ó. Nunca você vai conseguir colocar esse eixo empurrando aqui, ó. Ele vai bater nessa parte de cima primeiro. Então, a tendência vai ser sempre fechar a castanha. Não abrir. Ela bate primeiro em parte de cima, ela não vai abrir, ó. Pra conseguir abrir, tem que ser no meio, ó. Aí ele abre. Então, quem tiver a manha, consegue colocar o dedo aqui, alguma coisa, pra conseguir deixar afastado. O jeito mais fácil que tem é arrancar tudo, montar fora e levar o conjunto pra dentro. A castanha tá na posição, dedo aqui dentro, ó. A gente põe só a pontinha aqui, ó. Ó lá. E leva. Pronto. Já tá. Ó lá, o bichinho, até o final, ó. Depois que tiver o conjunto montado, ó. Aqui já lubrifiquei todo ele, todas as partes pra conseguir colocar aqui dentro. Já fiz a limpeza. A gente coloca ele aqui de volta e passa as travas. A trava, ó, ela tem esse anel. Que ele tem essa pequena galo aqui. Essa lombadinha, que ela tem um encaixe certinho lá dentro quando for fixar. Tem uma canaleta que fixa. Depois tem essa peça aqui, o anel elástico grandão. Que ele vai junto com essa canaleta, na canaleta, travar nessa espessura aqui, todo esse conjunto aqui. Esse anel grandão, ó, ele fica articulando aqui, ó. Aqui você pode ver que tem, tá totalmente brilhante aqui, ó. Porque ele trabalha aqui segurando, ó. Então ele fica girando e sempre passando aqui. Ele tem essa limitação aqui da oxidação da peça, porque vem um anel elástico aqui em cima, ó, e trava ele aqui aberto, ó. Então aqui nunca vai ter atrito, nessa parte daqui. Então ele vai ficar assim nessa posição lá trabalhando, ó. Assim ele vai travar e o eixo não vai sair pra fora. O carro está aí no lugar. E coloca de pé. Que aí, ó, não tem erro. Só ir aproximando. Vai girando. Aí, ó. Pronto, aí, ó. Foi de primeira. Ó o guia lá em cima, ó. Tá na minha direita, ó. Vai entrar. Foi? Ainda não. Aí. Foi, ó. Tá vendo? Olha a culpa certinha aqui. E deixa livre a canaleta pro anel elástico. Agora é só chegar com a trava e colocar ali. Aqui tem um jeitinho pra colocar. É só fazer isso aqui, ó. Aí, ó. Agora tem que pegar com o alicate e colocar no lugar. Consegui colocar um pedaço. Já tá, ó. Ele já tá. Agora eu vou encolher ele um pouquinho e empurrar o que sobrou. Foi pra canaleta. Eu consegui girar um pouquinho ainda, ó. Já foi tão pouquinho pro lado. Ó o tanto que ele entra na canaleta, ó. Aqui, ó. Nesse ponto aqui, eu deixei uma defasagem de 180 graus dessa canaleta aqui em relação a essas orelhas aí do anel elástico. Assim evita ter uma região com menos apoio. E quando tá tudo certinho, ó. Ela tem essa... Essa distância aqui. Que vai ser travada no rolamento aqui depois. Nessa parte aqui. Aí vai a canelinha ali. E vai travar tudo no lugar. Vai ficar na distância certinho. Não vai ficar nem tudo pra dentro. E nem tudo pra fora. Olha lá como que ficou. Tá vendo, ó. Os eixos já estão trocados. E uma dica, ó. Quando for manipular o eixo, sempre deixa com a porca. De repente vai mexer o eixo, ele bate no chão, machuca a ponta da rosca. Aí já era, meu. Tem que conseguir arrumar, passar no torno. Enfim. Às vezes nem consegue arrumar bem. A gente põe a margarida. Eu já coloquei um pouquinho de graça pra ela grudar. E não tem problema. Só tomar cuidado. Aí. Nem esse gargalo aqui, ó. Tem que apertar. É. Tem que apertar até aquele clique. Que ela senta bem, ó. Não tem nenhum canto pulando. Não tá mexendo. Beleza. Tá. Não tem nenhum canto pulando.